Pai a nossa vida, protegei a nossa família, livrai a nossa cidade, e todo o nosso povo, de todos os mares, Senhor, meu Senhor, e meu Deus, dá-nos a benção. Amém, 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 amém. Viva Jesus sacramentado, viva, 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 viva o Espírito Santo do céu, recebamos a benção cantando, consulir sacramento. Amém. 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 Amém.